Vamos falar de seguro agrícola. É muito importante, né? Com certeza. É uma das maiores garantias que o produtor que corre esse risco climático pode ter e voltar a produzir de novo. E tem vários parceiros aí, uma empresa confiável no mercado. Há quanto tempo já no mercado, Ricardo? A Agristamp, a Agrotec e a Sombreiro são três empresas. A Sombreiro é uma seguradora. A Agristamp é uma empresa de tecnologia que desenvolve o seguro agrícola no país. E a Agrotec é uma corretora de seguro especializada em seguro agrícola. Ela só faz isso. São empresas de quatro anos de mercado, são empresas novas. Mas o mercado de seguro agrícola é um mercado novo. É um mercado que só tem 20 anos de que nasceu, vamos dizer assim, né? Para a pessoa conhecer um pouquinho desse trabalho, como que a pessoa faz? Tem alguma página, site para que a pessoa possa conhecer? Tem. A gente tem uma parceria, a Agristamp, por exemplo, tem uma parceria com a Bayer. A Bayer é uma parceira da Agristamp. Ele pode ir em qualquer distribuidor da Bayer, que ele vai conhecer a Agristamp. A Agrotec é uma corretora especializada aqui na região e está começando a sair para o Brasil inteiro. Então, já tem página, agrotecseguros.com.br. Então, já tem uma parceria aqui na região e está começando a sair para o Brasil inteiro.